Quando eu tô muito nervoso eu paro, fecho os olhos, respiro fundo, continua irritado Tinha um cara que ele ia no bar todo dia, ele falava me dá uma pinga, ele pegava a pinga, tampava o nariz, bebia a pinga, deixava o copo, deixava o dinheiro e saia fora Daí no outro dia ele voltava, me dá uma pinga, por favor, pegava a pinga, tampava o nariz e bebia e falava eu adoro pinga pura E saia fora, daí chegou a terceira vez e ele fez a mesma coisa, tampou o nariz, bebeu, daí o garçom não aguentou e falou assim Ô rapaz, não é por nada não, desculpa aí me intrometer, mas por que toda vez que você vai tomar pinga você tampa o nariz e bebe Daí o cara falou assim, é porque eu adoro pinga pura e o cheiro da pinga me dá água na boca, eu queria tomar pura